Você já parou para pensar como algo grandioso no céu pode afetar o que acontece na sua vida? Pois é, está acontecendo algo incrível. No dia 8 de abril, vai rolar o primeiro eclipse lunar do ano, e promete ser um espetáculo daqueles. É como se uma porta estivesse se abrindo lá em cima, liberando uma energia poderosa que está atingindo o seu ponto mais alto agora. Agora, a pergunta importante é, o que você vai fazer com toda essa energia cósmica? Esse eclipse lunar não é só um show bonito no céu, é um convite para você moldar os próximos 8 meses da sua vida. Acredite, as vibrações que você estiver emitindo no dia do eclipse, podem definir como serão os próximos 8 meses. Se estiver meio para baixo, pode ser que enfrente alguns desafios, mas não se preocupe, você tem o poder de elevar essas vibrações e preparar o terreno para coisas boas acontecerem. Neste vídeo, vamos explorar juntos o que esse eclipse lunar significa e como você pode aproveitar ao máximo essa energia para realizar seus desejos. É o momento certo para focar no que você quer, entrar em sintonia com o universo e desbloquear todo o seu potencial. Mas olha só, não guarde essas dicas só para você. Compartilhe esse vídeo, dê um like e se inscreva para que mais pessoas possam se beneficiar. Juntos, podemos fazer uma grande diferença nas nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Vamos nessa jornada cósmica e descobrir o poder incrível que existe dentro de cada um de nós. Então, pegue papel e caneta e se prepare para uma aventura única. Lembre-se, um eclipse lunar só acontece na lua cheia, e esse promete ser especial. Quando a lua cheia e o eclipse se encontram, é um espetáculo incrível de se ver. E aproveitar essa energia extra de criatividade durante o eclipse lunar é uma chance única de transformar sua realidade. Durante esse momento, seus pensamentos e emoções têm um impacto ainda maior no que acontece na sua vida. Por isso, é importante estar atento ao que você está enviando para o universo. Use essa energia cósmica para fazer seus sonhos se tornarem realidade e aproveite cada passo dessa jornada única. Que a mágica desse eclipse lunar te guie para um futuro cheio de amor, abundância e sucesso. Agora, aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes. Quando plantamos nossas intenções profundamente na nossa mente, com muita fé e emoção. É como se estivéssemos plantando sementes em um solo fértil. Essas sementes, bem cuidadas pelo nosso subconsciente, têm o poder de crescer e se tornarem realidade. Por isso, é tão importante acreditar no que você deseja. É como regar essas sementes, alimentando o crescimento delas. E quando o sol, a lua e a terra se alinham do jeito certo, é como se estivéssemos dando um empurrãozinho extra para essas sementes crescerem e se transformarem em algo maravilhoso. Durante essa dança cósmica, quando você está definindo suas intenções, lembre-se de colocar muita fé e emoção nelas. É como dar um empurrãozinho nos seus sonhos, impulsionando-os na direção certa com muita força. Pense na sua mente subconsciente como um rio calmo que está cheio da energia receptiva da lua. É como se fosse uma usina escondida que influencia silenciosamente nossos pensamentos e ações, moldando o curso das nossas vidas. Quando acontecem eventos cósmicos, como um eclipse lunar, e o universo está cheio de energias femininas, nosso subconsciente recebe um grande impulso. É como se o volume dessas vozes intuitivas e ideias criativas aumentasse. E quando a terra, a lua e o sol se alinham do jeito certo, parece que começamos a perceber pequenos sinais em todos os lugares. Coisas como ver os mesmos números várias vezes seguidas, como 11, 11 ou 888, e uma série de coincidências que parecem simplesmente perfeitas demais para serem ignoradas. Tudo isso faz parte dessa dança cósmica que nos leva a ter uma intuição mais profunda, a sermos mais criativos e a expressar nossas emoções. Por isso, é importante ficar de olhos bem abertos e estar sempre atento. À medida que nos aproximamos desse incrível espetáculo celestial de um eclipse lunar, é fundamental prestar muita atenção nos sussurros amplificados do nosso subconsciente. É como se fosse um holofote cósmico iluminando o nosso mundo interior, realçando as poderosas energias femininas que estão em jogo durante o eclipse. Conforme a energia da lua atinge o seu pico, podemos perceber que ficamos mais sensíveis aos sinais silenciosos da nossa consciência. Parece que o universo aumenta o volume da nossa intuição e sabedoria interior. Nessa dança entre as forças cósmicas, manter a atenção plena se torna super importante. Precisamos ficar de olho na qualidade dos nossos pensamentos e emoções, garantindo que estejam alinhados com os nossos desejos e intenções mais profundos. É como se estivéssemos navegando em um barco em águas agitadas. É essencial estar sempre alerta para manter o curso em direção aos nossos sonhos. Imagine-se navegando por um vasto mar cósmico, com a luz brilhante de um eclipse lunar iluminando o seu caminho. Nessa dança celestial, a atenção plena se torna sua bússola confiável, guiando-o na direção dos seus desejos mais profundos, mesmo com todas as energias cósmicas ao seu redor. Conforme o eclipse se aproxima, parece que o universo nos oferece uma tela em branco, convidando-nos a pintar nossos sonhos com cores vibrantes de intenção e propósito. Ao focar sua atenção na lua cheia e no eclipse lunar em 8 de abril, aproveite esse momento para definir intenções poderosas para o seu futuro. Deixe que a energia lunar amplifique suas intenções e acelere a realização dos seus sonhos. Confie em si mesmo, coloque muito amor e abundância nas suas intenções e embarque nessa jornada transformadora em direção ao crescimento e realização. Nutrir conscientemente nossas necessidades físicas e emocionais é muito importante. Isso significa cuidar de nós mesmos, mesmo quando a vida está agitada. Não existe uma única maneira certa de fazer isso, então cada pessoa precisa descobrir o que funciona melhor para ela. Pode ser algo simples, como dar um passeio na natureza, conversar com um amigo ou relaxar com um bom livro. Ou pode ser algo mais estruturado, como meditar, praticar yoga ou escrever. O importante é estar presente no momento e permitir-se relaxar e recarregar as energias. Quando fazemos isso, não só nos sentimos melhor, mas também estamos mais preparados para lidar com os desafios da vida e apoiar os outros. Cuidar de si mesmo não é apenas bom para nós, mas também é importante para o bem-estar de todos. Então, antes de nos prepararmos para aproveitar a próxima lua cheia, devemos nos comprometer a tornar o autocuidado uma parte essencial de nossas vidas. Ao cuidar de nós mesmos, elevamos não apenas nosso próprio espírito, mas também elevamos a consciência coletiva. Ao nos entregarmos à orientação divina, estamos embarcando em uma jornada para soltar o controle e confiar na sabedoria do universo para nos guiar. Isso significa deixar de lado nossos medos e dúvidas e confiar que estamos sendo guiados na direção certa. Quando nos rendemos, abrimos espaço para receber insights e apoio de fontes além da nossa compreensão. Isso pode se manifestar como intuições, encontros inesperados ou mensagens sutis. A chave para a rendição é confiar e ter fé de que estamos sendo conduzidos para o que é melhor para nós. Explorar rituais é outra prática poderosa. Esses são momentos especiais ou rotinas que nos conectam profundamente conosco e com o mundo ao nosso redor. Desde acender uma vela até criar uma cerimônia especial, os rituais nos ajudam a criar um espaço sagrado e infundir nossas ações com propósito. Não se trata apenas de seguir um conjunto de regras, mas de reconhecer a beleza e a sacralidade da vida. Podemos adaptar os rituais para refletir nossas próprias crenças e preferências, seja através da meditação, da prática da gratidão ou de homenagens aos elementos da natureza. Os rituais podem ser uma maneira poderosa de enriquecer nossa jornada espiritual. Incorporar rituais em nossas vidas é como seguir um ritmo suave e equilibrado que nos faz sentir seguros mesmo quando as coisas estão difíceis. Mas esses rituais não são apenas hábitos reconfortantes. Eles são ferramentas poderosas para fazer nossos desejos se tornarem realidade e para nos ajudar a crescer. Quando fazemos nossos rituais com propósito e atenção, aumentamos a energia dos nossos desejos e nos alinhamos com o jeito natural das coisas no universo. Por exemplo, fazer um ritual para nos libertar da negatividade ou para realizar nossos sonhos pode fazer mudanças profundas em como pensamos, abrindo caminho para uma mudança positiva. Ao abraçarmos os rituais, estamos honrando o conhecimento antigo dos nossos antepassados e fortalecendo a conexão entre o mundo físico e o espiritual. Então, vamos ver os rituais como caminhos especiais que nos ajudam a descobrir coisas mais profundas sobre nós mesmos e sobre o universo. Vamos mergulhar no lindo mundo da gratidão, uma prática que tem o poder incrível de trazer magia para as nossas vidas. É sobre parar por um momento para reconhecer e apreciar as coisas boas que iluminam o nosso caminho todos os dias. Com a lua cheia chegando em 8 de abril, praticar a gratidão se torna ainda mais poderoso, agindo como um farol que atrai coisas boas e bênçãos para as nossas vidas. Quando expressamos gratidão, estamos sintonizando com as energias positivas do universo, abrindo portas para um mundo cheio de oportunidades e possibilidades sem fim. O que torna a gratidão tão especial é que é simples. Não precisa de gestos grandiosos ou rituais complicados. Pode ser algo tão simples como um obrigado sussurrado, anotar num diário ou só parar por um momento para pensar. Ao reservarmos um tempo para reconhecer e expressar gratidão pelas coisas boas que já temos nas nossas vidas, mudamos o foco da falta para a abundância, alimentando uma mentalidade de plenitude. A gratidão também tem o poder incrível de mudar a nossa forma de ver as coisas. Mesmo quando enfrentamos desafios, ao escolhermos focar nas coisas boas ao nosso redor, conectamos-nos a uma fonte de força interior, em vez de nos sentirmos sobrecarregados pelo que falta ou pelo que deu errado. Ao escolhermos conscientemente direcionar a nossa atenção para as muitas bênçãos à nossa volta, damos a nós mesmos o poder de enfrentar os altos e baixos da vida com gratidão e força, sabendo que somos apoiados pelas bênçãos abundantes do universo. E aqui está o final desta história incrível. Aprender a ser grato pode mudar completamente a forma como vemos o mundo. Em vez de ficarmos sempre focados no que nos falta, passamos a perceber todas as coisas pelas quais podemos agradecer. Essa mudança na maneira de enxergar, não só melhora nossos dias, mas também cria um ciclo de positividade e abundância que se perpetua. À medida que nos preparamos para a influência especial da lua cheia e do eclipse lunar, eu gostaria de convidar você a mergulhar fundo na prática da gratidão. Tire um tempo para reconhecer as coisas boas que estão presentes em sua vida, desde os laços profundos com outras pessoas, até as pequenas alegrias do dia a dia. Demonstre sua gratidão de forma honesta e genuína, seja através de palavras, ações, ou simplesmente cultivando um sentimento de gratidão dentro de você. Em resumo, estamos diante de um evento cósmico extraordinário. O primeiro eclipse lunar do ano está chegando em 8 de abril, prometendo ser um espetáculo magnífico. Este eclipse não é apenas um show visual no céu, é uma oportunidade para moldar os próximos meses de nossas vidas. As energias que emitimos durante esse período podem influenciar os meses seguintes, definindo os rumos de nossas jornadas. É hora de nos concentrarmos no que queremos, sintonizarmos com o universo e desbloquearmos nosso potencial. E não devemos guardar essas dicas só para nós. É importante compartilhar para que mais pessoas possam se beneficiar e juntos fazermos uma diferença positiva. Durante um eclipse lunar, nossos pensamentos e emoções têm um impacto ainda maior em nossas vidas. É essencial estar atento ao que enviamos para o universo, usando essa energia extra para tornar nossos sonhos realidade. Plantar intenções profundas em nossa mente, regando-as com fé e emoção, é como semear em solo fértil, preparando-as para florescerem. À medida que nos aproximamos desse evento cósmico, é crucial praticar a atenção plena e cuidar de nós mesmos física e emocionalmente. A rendição ao fluxo do universo e a incorporação de rituais em nossas vidas podem amplificar nossas intenções e nos alinhar com as forças do universo. A prática da gratidão também é fundamental, mudando nossa perspectiva para reconhecer as bênçãos presentes em nossas vidas. Ao cultivar essa atitude, abrimos portas para um mundo de oportunidades e crescimento pessoal, vivendo com alegria, abundância e amor. É importante lembrar que praticar a gratidão é algo que se desenvolve ao longo do tempo. Quanto mais nos esforçamos para reconhecer e valorizar as bênçãos em nossa vida, mais sentimos o poder transformador da gratidão em nossos corações e no mundo ao nosso redor. Que esta lua cheia nos inspire a abraçar a prática da gratidão com renovada determinação e dedicação, capacitando-nos a viver vidas cheias de felicidade, abundância e amor. E que possamos sempre lembrar que não importa a situação, há sempre algo pelo qual podemos ser gratos. Ao cultivarmos essa atitude de gratidão, abrimos as portas para um mundo cheio de oportunidades e possibilidades infinitas para crescer, prosperar e viver plenamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.